O que eu fiz na minha vida? Escutar só O Bruno acordou Ai, peraí A coisa mais importante pra mim Em um hotel, em um quarto de hotel Se não tiver isso aqui, eu não fico, gente Eu tô hospedado, eu saio logo Isso aqui é o mais importante, entendeu? Tem que ter isso aqui Eu vou tomar no café da manhã e vou retornando a vocês, viu? Qual a melhor posição pra dar o seu saber? Adivinha essa posição, você me avisa aqui também, viu? Não tem Vai, mulher, diz um aí É a de ladinho, né? Oi, Ricardo Vai, menina Saia, saia Fala, mulher Nunca fiz de mato Nunca fiz de mato Nunca fiz de mato Só fazia na cama, meu irmão Fala, tá? É, agora tem simil... Do lugar inusitado? Mas tem jeito que você não gosta Nossa, e o lugar mais inusitado foi... Em cima de uma moto, não Não foi? Na montanha russa Ou se eu nunca fiz na montanha russa, louco Todo mundo quer saber o lugar mais inusitado Eu tô com vergonha de falar que tem jeito na mesa Então, o lugar mais inusitado Foi que eu fui ficar com um rapaz casado Sim, fui ficar com um rapaz casado E a mulher dele tava na sala assistindo novela Enquanto eu tava no quarto com ele Tu lembra? Eu te contei disso Eu lembro disso Tipo assim, pra mim foi muito inusitado isso A mulher do cara na sala Gente, foi muito louco isso Eu marquei com um cara, né? Aí eu fui pra casa dele Eu jurava que ele tava sozinho Quando eu cheguei, a mulher dele tava assistindo Oscar da novela Que eu fiquei tão nervoso Quando eu olhei pra televisão Eu passei por trás dela de pontinha de pé E fui pro quarto dela Fogo na preta Mulher, virou isso, perdeu a vez Bota isso na sua cabeça